O MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição Atropelamentos são registrados na região leste no fim de semana De hoje, de sábado, domingo e até hoje O mais grave aconteceu na cidade de Ipatinga Onde uma criança de 3 anos ainda está hospitalizada Em duas rodovias que cortam a região, dois motociclistas morrem A gente vai falar desse assunto Um acidente aconteceu em Tarumirim, na região do Vale do Rio Doce E teve susto com ciclistas também na região As vítimas foram parar embaixo dos veículos Mas escaparam da morte Esse caso aconteceu na cidade de Ipatinga E a Justiça Eleitoral marcou a data para novas eleições Na cidade de Divisalegre, no Vale do Jequitionha Será no mês de julho Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora No MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br MG Record